Música Alô, alô, alô rapaziada Boa tarde, boa tarde, aqui quem fala Cauê e a Mikaze de vocês Vou fazer uma runzinha humilde aí De Star Fox 64 Na categoria N% Esse jogo aí pode ser um pouquinho Como eu posso dizer Não tenho a palavra certa pra isso, mas Dizem aí que o joguinho de nave Seria um auto-scroller Mas é aí que eu vou Refutar vocês e dizer que Não, não é um auto-scroller Eu posso muito bem fazer coisas mais rápido aqui Como os meus boosts, né, bem timados O Senik deve estar preocupado aí É, mas o tempo não começa ainda Quando eu dou main game O tempo começa mesmo quando eu Tenho controle da nave Então a partir do momento que trocar a cutscene, né Do cachorrão ali falando comigo E com o Fox, no caso Depois de escolher o planeta Você já pode dar o timing, ô cara Belezinha então, Senik Vou pular a cutscene aqui, mano Tudo certo aí, véi Espero que esteja É... O chatzinho tá aberto Meu guia está aberto Porque eu tenho que matar os amiguinhos Nos lugares certos Então aqui, ó A partir do momento que eu cortar esta cutscene Meu amigo, você pode Estartar o timer aí, meu mano Pode startar aí, meu caro amigo O Sonic Já temos aí o comecinho da nossa run A gente vai estar usando Até metade do boost aqui Assim, mais ou menos, tá ligado? Que... Pra ele recuperar mais rápido, né A gente não precisa usar muito mais do que isso Pra ganhar a nossa velocidade A gente vai matar esses primeiros conjuntos de inimigos aqui Pra gente pegar o upgrade Tira aqui o Mute, tá ligado? Safe, safe Mata esse daqui pra salvar a Slip Só que não Bate nela sem querer Aqui a gente vai dando uns Digrizinhos Você está entrando a Corneria City agora Isso é burro Aqui a gente tira os inimigos da tela Pra eles não largarem a nossa vida Pegar uns itens aqui humildes Umas bombas Todos, fique à noite Aqui não tem muito segredo A gente vai ficar dando esses boostzinhos aqui Tirar os inimigos da tela Fazer o mais rápido possível Sem dar lagzinhos Aqui a gente tem a nossa segunda upgrade Infelizmente, deu um lagzinho ali Ai, eu bati Você tem um inimigo na sua cabeça Safe, safe, safe Use a brake Use a brake Não, não Não quero usar o brake Esse aqui, rapaziada É o famoso jogo do Do a Barrel Row Então, toda vez que vocês ouvirem Se quiserem soltar no chat Do a Barrel Row aí Pode soltar Aqui, rapaziada A gente vai Alisar esse nosso amigo aqui, velho Alisar esse nosso amigo aqui, velho Alisar esse nosso amigo Alisar esse nosso amigo Alisar esse nosso amigo Alisar esse nosso amigo Usa o boostzinho para pegar Não quero não Pode morrer aí Beleza Aqui, no caso A gente finalizou O nosso querido Falcon Por dois motivos Primeiro, porque As falas dele São um pouco mais lentas Do que a fala do Robb64 Que é o cara da nossa nave E assim Acaba Nos economizando um pouco de frame Fora que ele fala também Na hora que a gente termina a missão A gente não quer que isso aconteça Então a gente só Finaliza ele A gente vai fazer isso também Em outros Em outras fases Com os nossos outros amiguinhos Aí A gente acha que a Star Fox É um time Mas na verdade É o Fox só que manda nessa porra E... E a gente acaba matando Praticamente todo mundo Pelo menos umas duas vezes Durante a run Aqui, rapaziada Eu vou fazer uma quick kill No... No... No boss A gente vai dar uma boa freada A gente vai derrubar A perna dele, né Fazer com que As costas dele Que é o ponto de vida dele Que tinha isso Portos É, eu não consegui fazer direito É, tudo bem Já arranquei uma boa vida dele Pelo menos Aqui a gente dá um U-turn E... Finaliza ele o mute É, infelizmente O Fox é um monstro Um traidor Um grande Um traidor Nesta run Aqui Então Se acostumem aí Ha, ha, ha Nossa, o Bebby perdeu bastante vida Tadinho É, o próximo que vai morrer Na próxima fase É o Pepe Se eu não me engano É, a gente vai atirar um pouquinho No... No... No slip, né Deixar ele com a vida amarelinha E a gente vai finalizar o Pepe Que em algumas fases É... Eu esqueci de explicar o segundo motivo Inclusive Porque a gente mata os amiguinhos Em algumas fases Tem umas sessões obrigatórias Que a gente corta essas sessões, né Se a gente finalizar o... Um dos nossos amiguinhos aí Tá ligado Então... A gente acaba economizando aí Uma boa parte da fase Em relação... Questão de tempo, né Pra... Pra nossa runzinha humilde aí Aqui...